conheceu a possibilidade de que o país possa fazer política pública, principalmente no que se refere a meio ambiente e a saúde pública. Um terceiro nível é o nível do interesse público. Como foi recordado pelo ministro Carlos Mink, muitas vezes há dissonância no governo no que se refere sobretudo a comércio exterior. A Secretaria de Comércio Exterior tem se debatido várias e várias vezes pela liberalização comercial. Entretanto, há interesses visíveis não só no que se refere à indústria nacional, mas no que se refere também à saúde pública, no que se refere também a interesses ambientais, o que acabou gerando um consenso bastante positivo e bastante incomum dentro do executivo brasileiro. Uma quarta análise, um quarto nível de análise é o da política industrial. No que se refere à política industrial, como nós mencionamos, há uma tendência de despejar bens usados em países em desenvolvimento. Talvez isso se rejustifique em países de menor desenvolvimento do que o Brasil. No caso do Brasil, há uma tentativa de reagir a qualquer modelo que torne o país um depósito de bens inservíveis ou de bens que tenham tecnologia ultrapassada. Para concluir, ministra, a senhora tem ao seu lado um ministro que, além de grande constitucionalista, é também um poeta maior. O ministro Carlos Brito, no poema Conselho, dizia que Namore bem com a vida. Faça tudo isso e prove da vida. Como do néctar das flores, prova o colibri. Sem se perguntar se existe outro céu fora daqui. O governo brasileiro acredita que não há outro céu além do Brasil. É no Brasil que nós temos que criar políticas públicas que reflitam não só o interesse do governo, mas o interesse da sociedade brasileira. Muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Velber Barral e convido, então, para fazer a sua exposição, o sexto expositor do dia, doutor Emanuel Roberto de Nora Serra. Excelentíssima senhora ministra, presidente, senhores eméritos ministros desse Pretório Excelsior, demais componentes da mesa. Antes de falar, eu pediria licença ao ilustre ministro Carlos Mink, para a minha honra, meu conterrâneo, lembrar que São Tomás de Aquino dizia eu detesto o pecado, mas eu amo o pecador. É o pecado do, então, ambientalista Carlos Mink, que eu pretendo dizer alguma coisa. Mas respeitando a sua notória dignidade, respeitando a sua conhecida lealdade em suas causas, pela sua honestidade de princípios. Mas, às vezes, é possível também que a assessoria se engane e leve um grande ambientalista como ele ao equívoco. E é possível também que costumeiramente possa, e é costumeiramente sim que eu digo, possa o Ibama se enganar. Por exemplo, hoje pela manhã, todos assistimos vídeos de montanhas de pneus. O Ibama é um órgão sério, é um órgão correto, mas se esqueceu de dizer que aquela montanha de pneus se localizava na Virgínia, nos Estados Unidos, que aquela montanha de pneus era de banda branca, que o Brasil não conhece, e todos eles estão e podem ser reproduzidos agora, e quando quiser, o Ibama. E se esqueceu de dizer que até o caminhão que transportava centenas e centenas de pneus, tinha a placa dos Estados Unidos. Isso todo mundo viu. Se não me engano, a cidade da Virgínia era Landfall. Se não me engano o nome, mas estava lá escrito. Virgínia e Estados Unidos. Essas fotografias são conhecidas. Eu mesmo já as tive em mãos, trazidas pelo Ibama no passado, numa ação civil pública que eu defendo em favor da Penelbeck, no ilustre juiz efeito da décima vara federal do Rio de Janeiro. Mas eu queria dizer, a vossas excelências, que a Resolução Conama 258 é um primor de legislação. Talvez seja a lei mais magnífica que possa existir no mundo sobre preservação do meio ambiente. É o nosso tratado de Kyoto. Nas nossas esferas, é o nosso tratado de Kyoto. Que todos, se for tratado de Kyoto, todos os reformadores de pneus aderiram, se pudesse falar assim, em se tratando de tratado. Mas que, tal como a América, que tem 30% do PIB mundial, com seus 10, 11 trilhões de receita anual, a América não aderiu a Kyoto. E nem vai aderir. Japão, que talvez tenha 4, 5 bilhões de produto terno bruto, também não aderiu. E aqui no Brasil, no nosso Kyoto menor, voltando para a nossa querida província, nesse amado país, esses detetores desse poder econômico que a América ostenta com vistas a não apresentar, a não aderir ao Kyoto, aqui, mutatis mutandi, quem não adere são esses grandes, realmente, poluidores à indústria de pneus novos. E não aderem com ordem judicial. Eu não posso imaginar que o ilustre juízo da nona vara federal, aqui sediada em Brasília, a partir de um agravo que foi feito, assim manteve uma tutela antecipada, e agravo que foi indefinido monocraticamente, e depois, no julgamento plural, em nível de agravo regimental, foi também mantido. Mantido o quê? A decisão segundo a qual as fábricas de pneus novos não precisam aplicar a 258. A 258 não é importante para as fábricas de pneus. Então, se as fábricas de pneus novos produzem 90% de tudo que se tem aqui no Brasil, fora o exportado, que não diz respeito, e fora também os pneus que vão rodando nos carros exportados, isso também eu não considero, mas considero isso sim, que nós estamos falando que os remoldadores têm 9,1% de toda a flota nacional rodando. E eles têm 9,1%. Os outros 90%, praticamente, eles têm 9,90%. Esses 90%, eles não precisam liberar um único pneu. Um único pneu por essa decisão. Bem, isto é alguma coisa, a esperteza das empresas, porque está trazendo isso aqui a baila, é denuncismo, o que é isso? Não, talvez seja um princípio de isonomia que, vossa excelência, eu posso pedir, abrir uma aspas para dizer, vossa excelência, eu já fiz 70 anos. Então, eu posso dizer que, em 1958 e 59, com o meu amigo Humbertinho, de faculdade, que hoje é um grande ministro do SCJ, presidente, nós íamos para a sessão do Supremo Tribunal Federal, no Rio de Janeiro, e lá, ouvíamos, entendendo 15% do que diziam aquelas sumidades, Orozinho Blonado, Ana Guimarães, e ouvíamos Nelson Gria, e Arifranco, então, era uma aula. Entretanto, senhora ministra, eu nunca vi ninguém falar o que a senhora disse no início dessa sentada, quando a vossa excelência disse, isto é uma ação democrática, judicial. Parabéns. Nunca ouvi falar isso. E nunca ouvi falar antes da audiência que vossa excelência, senhor ministro, promoveu em relação à célula mater, também nunca tinha ouvido falar na audiência pública que é que se realiza com essa dignidade, com essa perfeição. Então, eu me sinto muito seguro, muito seguro para dizer a vossa excelência, a vossa excelência, que eu não estou aqui em termos de denuncismo. O que me preocupa nisto não é o fato do inútil juízo ter concedido, não é, é grave, é grave porque ele disse expressamente e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou, o que confirmou? Vocês, empresas de pneus novos, não precisam atender às exigências da DAU-58. Isto, eu posso oferecer a vossa excelência, aqui nesse instante memorial, com a sentença, eu acordo da lavra, da relatoria do senhor desmagador federal prudente. Pois bem, então, não precisa atender. Se não precisa atender, isso desde 2005 que a ação existe. Então, com efeito até retroativo, não precisava atender. Por quê? Por que não precisa atender? Qual foi a causa eficientíssima dessa decisão? É, você tem razão. Não existe carcaça no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Paraná, em Alagoas, em Recife, em qualquer lugar que se possa imaginar, não existe pneus possíveis para entregar a indústria nacional de novos, com vistas à sua picadura, com vistas à sua obediência àquela regra de que, para quatro produzidos, cinco, 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 são destruíbeis, ambientalmente correta. Cinco, cinco em cada quatro. Pois bem, se eu tenho, então, esta ação e que permite a eles, os fabricantes de pneus novos, Codia, Michelin, Epirelli, Companhia Limitada, permite a eles deixar todos os pneus aqui, eles não precisam obedecer essa regra, eles produzem milhões, eles produzem 90% do que a gente está pensando, nós estamos falando aqui de ratinhos, 9%, e deixando os 90% para lá, e esses 90% não tem possibilidade, e tem autorização judicial de não darem a ofender a destruição perfeita. Mas o que tem a ver isso com o que eu quero dizer? É importantíssimo. A DPF-101, que visa a preservação do meio ambiente, é posterior a essa decisão e não a elencou no curso de todas, só os remoldadores, só os reparadores. Mas por quê? Eu não entendo. Aí tem um assunto constitucional de tamanha relevância que é igual. Igual à isonomia. O tratamento de igual, tratamento igual aos iguais, não pode se desigualar aos iguais. Então, as indústrias de pneus novos não podem, não devem realmente destruir cinco em cada quatro que produzem por ordem judicial. e a AGU, a nobre AGU, não inclui essa decisão entre aquelas objetos de verificação judicial? Isso não é possível. Eu não posso dizer nunca que eu não seria leviano, que a ação, não diria isso, mas combata até quem diga que a ação tem um dirigismo em relação aos reparadores. Bom, então, o que me faz concluir é o seguinte, se a DPF não incluiu esta decisão, o assunto não é meio ambiente, o assunto é importação. E importação, em termos de preceito fundamental, é assunto menor. Preceito fundamental é meio ambiente. Se é meio ambiente, vamos incluir todos e vamos ver quem tem razão nas suas programações. Então, eu gostaria muito, muito, de deixar evidenciado a essa nobilíssima corte que os titulares de apenas 9% de importação ficaram presa fácil dessa, por serem ratinhos, dessa DPF-101, deixando as indústrias de pneumáticos novos ao seu livre alvedril fazer o que desejarem com os pneus que produzem dispensados de obedecerem a regra de 5 destruídos, obviamente, também de correto, para 4 produzidos. Isto não é uma coisa, no mínimo, fé. No máximo, é contrário à isonomia. Muito bem. Quando eu disse ao senhor ministro, a quem eu quero muito bem, no meu anonimato, no meu constante anonimato em relação à sua relevância, o que eu quero dizer à vossa excelência, os números que foram aqui apresentados, pelo menos, até pelo DSEX, quando falam o Brasil tem 30% de importação, tem, talvez tenha, e pneu de automóveis, mas essa não é a explicação mais completa que se poderia dar à casa. A explicação mais correta seria o DSEX dizer que o Brasil, que nesses números, estão peças de pneus e não peso de pneus. Porque os Estados Unidos são os maiores compradores de pneus, de carcaças para ônibus e caminhões, que pesam cada um várias, várias, várias vezes um pneu comum. Então, se for falar em peso, o dado, me desculpe, não é completo. Se for falar, como mencionou o ilustríssimo ministro, digníssimo ministro, Carlos Mink, eu diria o seguinte, o IBAMA não tem realmente grande controle daquilo que se passa pelo DSEX. Porque os números do DSEX, se forem, sendo verdadeiros, sendo verdadeiros, em peças, tem que presistir nesses números a prévia destruição de pneus. Então, eu tenho aqui, senhores ministros, o relatório completo, passado pelo Ministério do Meio Ambiente, através da Lockshow, através da Petrobras, de como as empresas remoldados, de recapagens, de recauchutagem, como essas empresas têm realmente os números verdadeiros. Bom, o senhor ministro Carlos Mink recebeu uma relação de números. Entretanto, eu não quero dizer que exista má fé de ninguém, isso não. Mas, eu quero afirmar que os números que eles têm são aquém da realidade, porque, em face dessas liminares, passa-se pelo Ibama, passa-se pelo DSEC, se informando previamente, que não informa que está ao Ibama. Mas, nós podemos informar e temos todos aqui. No caso específico da empresa Penelbeck, tem todos os certificados, todos os certificados com números muito mais elevados pelo contrário, nesse passivo ambiental a que ele se refere, nós somos superavitários. Eu devo dizer ainda mais uma coisa, e se tratando de passivo ambiental, que, na medida em que os fabricantes de pneus novos não têm obrigação de colaborar nesse passivo ambiental, e na medida em que a DPF 101 disso não cuidou, e vai se afastando do meio ambiente, na medida em que isso existe, eu gostaria de afirmar que, cada vez que uma empresa como a Penelbeck, com a BSEG, ou como qualquer outro remoldador que está presente, ou qualquer outro recaustador ou reparador, cada vez que produz, o que importa, quatro, produz cinco, está livrando o meio ambiente, divide-se em por cento, necessariamente, se parar de portar, não livrará, porque os donos dos pneus novos, os fabricantes de pneus novos, esses sim, contribuem com 100% para carcaças inservíveis, 100% do que produzem são carcaças nas reposições, são carcaças inservíveis, porque não estão obrigados a apresentar Petrobras para petróleo, para isso, para cimento, para indústria, tal, não estão obrigados, por isso, eminentes senhores ministros, eu tenho a impressão que a DPF se afastou da verdadeira, do verdadeiro preceito constitucional, se afastou da obrigatoriedade do meio ambiente para ficar só na importação, que a matéria é menor. E, com curiosidade, o ilustre, o senhor chefe da AGU, hoje pela manhã, não querendo falar em matéria jurídica, acabou, não quero falar, a matéria é fática, a matéria é própria, mas acabava dizendo, acabava dizendo, então, me permite, excelência, até ver o princípio de zanomia também aí, deixar evidenciado o seguinte, agora falo, não como ambientalista, mas falo como advogado. a PNUBEC, no caso específico, tem uma sentença transitada e julgada. E a AGU, simultaneamente, a elenca entre as decisões que toma como inconstitucionais e, no Tribunal Regional Federal, propõe ação recisória. As duas ações estão ocorrendo simultaneamente. Eu não saberia, do ponto de vista técnico jurídico, falar em lidespendência e se tratando dessa corte. Essa corte supera tudo. Mas, se me fosse dado esse tipo de possibilidade de máximo erro técnico, eu diria, nessa circunstância, claro que existe uma lidespendência. Lá o tribunal vai dizer que a sentença realmente é perfeita e aqui vai dizer que é inconstitucional. Aqui vai dizer que é inconstitucional e lá vai dizer que é inconstitucional e perfeita. Está vendo? Haveria, então, permitida essa invasão no erro técnico. Então, eu acho que, também, em face dessa empresa, eu teria sempre essa possibilidade, essa perplexidade decorrente disso. Isto aconteceu quando a União resolveu, a AGU, resolveu exibir tacitamente que não estava muito forte na causa. Não estava muito forte na causa. E não estava muito forte na causa a partir de quando a 101, esta 101, não envolveu de forma nenhuma esta ação que permite a esses fabricantes de pneus novos ficaram dispensados do meio ambiente e de protegerem. Não é essa a posição da AGU na proteção do meio ambiente. A proteção do meio ambiente é colocar todos sem denuncia, mas eu digo isso. Portanto, o meu tempo está se exaurindo. Eu peço desculpas à vossa excelência, mas eu tenho a benesse da superidade. Se eu estivesse em qualquer cargo público, eu estaria na compulsória. Portanto, os que estão na compulsória são sempre compreendidos. Muito obrigado a todos. Eu agradeço a participação do doutor Emanuel e na sequência que foi também anteriormente apregoada, eu convido o doutor Haroldo Bezerra para ocupar o seu o público e fazer a sua exposição. Tenha a palavra a sua excelência. excelentíssima presidente, ministra Carmem Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, demais autoridades presentes. Eu agradeço em nome do Ministério da Saúde a oportunidade de estar nessa Suprema Corte trazendo para todos qual é a posição desse ministério quanto a problemática dos pneus e a dengue. Bem, na minha apresentação eu vou dar uma introdução sobre a situação de dengue mundial e como nós estamos no país. em seguida vou esplanar, tentar esclarecer qual a relação de pneus com a transmissão de dengue e trazer alguns exemplos de como que isso acontece. Bem, inicialmente eu gostaria de salientar que a dengue não é um problema só do Brasil. É um problema mundial em que a Organização Mundial de Saúde em 2007 ela é muito preocupada com esse problema fez um alerta mundial em que eu recortei alguns tópicos e ela faz a seguinte colocação 2,5 bilhões de pessoas vivem nessas áreas de risco de transmissão de dengue nós temos aproximadamente 100 milhões de casos por ano acontecendo 400 mil desses são de febre hemorrágica da dengue que é a sua forma mais grave e ela acontece em 100 países de forma endêmica. isso principalmente devido à distribuição do seu principal vetor o Aedes aegypti eu vou falar bastante dele aqui por quê? porque essas áreas elas estão nas áreas climáticas que mais propiciam a proliferação desse vetor tanto pela disponibilidade de seus criadores como as condições ambientais de clima isso envolve também os regimes de chuva e as temperaturas então está na faixa do globo ali mais próximo do Equador e eu queria na parte de baixo dessa dessa lâmina vocês podem observar todos que todo o Brasil nós encontramos o Aedes aegypti não há exceção de norte a sul nós temos focos do mosquito transmissor da dengue e se nós pegarmos essa série histórica de pouco 10 anos dá para ver claramente a sua expansão no território brasileiro em um curto espaço de tempo isso põe em risco toda a população brasileira para a transmissão dessa doença eu devo aqui registrar que nós não temos transmissão autóctone de dengue hoje no país apenas em duas unidades federadas Rio Grande do Sul e Santa Catarina nas demais unidades federadas nós temos casos autóctones de dengue ocorrendo eu gostaria de esclarecer que casos autóctones são aqueles que a sua infecção se deu no local de residência dessa pessoa bem para o enfrentamento dessa situação o Ministério da Saúde o governo brasileiro ele tem um programa que se chama Programa Nacional de Controle da Dengue e ele está delinhado em cima das suas lições vamos dizer os fundamentos nas lições do passado e eu também devo registrar que as nossas lições nas suas grandes maiorias elas são muito exitosas nós já conseguimos erradicar outros vetores infelizmente no momento não há viabilidade técnica para erradicar o ex-egipre do país mas nessa lâmina também eu trago alguns fundamentos e quais sejam esses a melhoria na qualidade do trabalho a articulação com a atenção básica hoje o programa Saúde da Família abrange grandes áreas do território brasileiro então precisamos dessa articulação instrumentos legais harmonia com o meio ambiente para o controle de redes sólidos e acompanhamento e supervisão esse programa ele tem os seus objetivos eu vou me centrar no primeiro que é reduzir a infestação pela desregipe por quê? porque infelizmente nós não temos uma vacina que possa proteger a população brasileira a única forma atualmente existente de se proteger a população é nós não termos mosquito aedes aegypti e o dengue é um problema tão complexo que nós precisamos de 10 componentes nesse programa para fazer frente a essa problemática e esses componentes não são hierarquizados eles tem o mesmo peso dentro da constituição desse problema e do que nós estamos falando nós estamos falando dessa questão de uma doença de alta morbidade e com seus casos graves que podem levar aos óbitos as pessoas bem o que que determina a expansão da dengue no Brasil e eu poderia até ir mais além um pouquinho a expansão da dengue no mundo primeiro o aumento da densidade populacional nas áreas urbanas isso propicia uma maior interação entre o vetor a população alvo e o vírus no caso a heterogeneidade da oferta de água isso obriga essas populações a terem subsistemas de armazenamentos e aí eu cito as caixas d'água as cisternas que são muito comuns o aumento da produção de lixo urbano com destino inadequado eu acho que eu não vou ser repetitivo já houve algumas lâminas hoje que mostraram deposição de resíduos no ambiente e condições favoráveis e rápidas para a dispersão do vetor e do vírus eu fiz um recorte transporte de pessoas para a dissemanação do vírus e só para fazer uma ilustração eu tenho esse dado 35 mil pessoas viajam por mês de Manaus a Venezuela visitam o Caribe e lá tem um vírus que não circula no Brasil que é o dengue 4 portanto ao risco da introdução desse vírus trazido por essas pessoas e aumenta a mobilidade dessas populações só rapidamente para colocar a situação de dengue no país se nós olharmos nessa lâmina nós tivemos no ano de 2005 decréscimo na transmissão na região norte e nordeste acréscimo nas demais em 2007 comparando com 2006 nós tivemos aumento em todas as regiões e aí eu faria um recorte para a região sul que nós tivemos um aumento de mais de 800% na transmissão de dengue para o ano de 2007 esses dados são até a semana epidemiológica 14 que compreende o período de janeiro abril nós temos hoje um decréscimo da transmissão de dengue sendo esse decréscimo registrado na região sul e centro-oeste e aumenta nas demais regiões aqui acho que essa lâmina é importante porque mostra muito claramente para nós as introduções virais nós temos três sorotipos circulantes dengue v1 dengue v2 dengue v3 e eu gostaria de marcar o seguinte se os senhores prestarem atenção sempre após a introdução do vidro há um aumento nesse gráfico ou seja com a introdução de novos vidros ele encontra população insetíveis e provoca epidemias como o dengue v1 foi procedido num tempo muito curto para o dengue v2 você não vê muito bem isso mas você vê bem o dengue v2 para o dengue v3 em que a introdução dele você vê as epidemias é possível ver as epidemias acontecendo e essa linha em vermelho mostra um outro agravante que a dengue traz que é a quantidade de hospitalizações que ela tem trazido para o sistema de saúde brasileiro houve um decréscimo do ano de 2002 para 2004 mas uma elevação em 2004 agora para 2007 esses dados são fechados anualmente quanto a febre hemorragica da dengue hoje nós estamos registrando 75 casos de óbitos mas eu queria que pudesse ficar registrado que o Brasil tem a partir dos anos 2000 feito um investimento muito forte na capacitação da rede de assistência para diminuição desses óbitos o que se não se verifica nas décadas passadas quando se registra essas curvas com picos que são aumento dos óbitos durante esse período e o que é que é mais importante atualmente na situação epidemiológica da dengue no país um resumo os aspectos relevantes um aumento nos casos graves isso é notório para nós nós estamos registrando realmente o aumento de casos graves apesar de haver uma diminuição na nossa taxa de letalidade uma maior proporção de isolamento do dengue 2 e esse foi o responsável pelas grandes epidemias do Rio de Janeiro Ceará Rio Grande do Norte e Mato Grosso e o aumento na incidência nas faixas de letalidade menores de 15 anos e esse último é um fato importante porque nós estamos muito semelhante ao padrão epidemiológico que houve na Ásia nas décadas passadas ou seja o dengue está acontecendo muito mais em crianças o que aporta ainda ao sistema de saúde um ônus maior porque agora é um tratamento muito mais especializado do que tratar adultos em que você tem que ter pediatras você tem que ter equipamentos para dar suporte a esses pacientes de menor idade esse é um outro dado de risco de populações expostas ao risco da dengue o que que mostra nessa lâmina é que 35% de uma população de 146 municípios que são considerados mais importantes para a transmissão de dengue estavam em uma faixa satisfatória quanto a presença do vetor em contraponto nós tínhamos aproximadamente 31 milhões de pessoas que estavam ou vivendo na faixa de alerta ou vivendo na faixa de risco e um recorte que eu faço é que 3,5% dos depósitos positivos para a Aedes aegypti que foram encontrados nessa região eram pneus que estavam infectados pelo Aedes aegypti infestados desculpe pelo Aedes aegypti aqui são os gastos federais só para mostrar o quanto que se dispende isso nas ações de prevenção não são únicas exclusivamente para a ação de prevenção da dengue mas sim para a área que trata disso estima que 70% desses gastos são para o controle da dengue então no último ano foram 1,2 bilhões de reais gastos e aí não estão computados os gastos dos estados e municípios bem e qual a relação de pneus com a dengue eu acho que é o mais importante que eu vou falar aqui primeiro a introdução do Aedes aegypti no país o Aedes aegypti é uma espécie de Aedes que não existia no país ele foi introduzido na década de 80 ele é um mosquito do sudeste asiático lá ele é um importante vetor da dengue no Brasil ele não se demonstra como um importante vetor não temos essa ainda essa afirmação mas ele muito provavelmente foi introduzido no país por intermédio de pneus importados essa não é uma fala do Ministério da Saúde esse dado ele está corroborado nos trabalhos de Almerio de Castro professor da USP que foi publicado no IESUS de 1998 e os estudos de Estrada e Franco que foram publicados no boletim da Organização Pan-Americana da Saúde então esses são os dados que demonstram a possibilidade da introdução desse vetor no país por intermédio de pneus continuando a discutir essa relação de dengue e pneus pneus é considerado um excelente criador para a Aedes aegypti é um criador preferencial só para exemplificar no passado nós utilizávamos armadilhas para capturar a Aedes aegypti com segmentos de pneus o Aedes aegypti o ovo da fêmea da Aedes aegypti ela tem uma capacidade de sobreviver até um ano como a fêmea não deposita seus ovos diretamente na água ela deposita na parede do depósito esse depósito mesmo seco o ovo fica viável até por um ano os trabalhos demonstram isso então a grande possibilidade de você em movendo esse objeto no caso pneus levar esse mosquito de um lugar para o outro isso é plenamente viável tem muitos trabalhos que demonstram isso é a possibilidade dessa 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 mobilidade dele o que demonstra que a sua dispersão passiva é que tem muito mais importância além disso você nós poderemos estar importando pneus desculpa que podem estar trazendo cepas de mosquitos que são que tem melhor capacidade de transmissão da dengue ou que sejam resistentes a inseticidas aqueles que nós utilizamos atualmente no país bem então o problema da dengue ele necessita basicamente ações integradas uma única ação não resolveria o problema porque nós teríamos uma série de outras que teríamos estado adotando entretanto o acréscimo de pneus ao país com certeza pode agravar em muito o problema da dengue aqui é só para exemplificar essa chart mostra o quanto o pneu significou de primeiro criador nessas áreas então como primeiro criador ele apareceu em 284 municípios depois ele apareceu com 491 depois e ele foi cobrindo todo o país e por último fazendo um comparativo com 2006 continua você encontrando depósitos com a Aedes aegypti nessas áreas e para finalizar o que é que as secretarias de estado e as secretarias municipais de saúde como é que elas têm lidado com essa problemática do pneu elas têm lidado com a problemática do pneu fazendo ações seja de cune legal seja de outras atividades mas em suma o que as secretarias têm feito são recolhimento desses pneus levando para aterros muitas vezes que não são os mais indicados mantendo-os lá e levando para outros locais para serem picotados isso acrescenta ao setor saúde ainda os custos da utilização dessa mão de obra que muitas vezes são agentes que são desviados não estão fazendo as suas ações de áreas de visita de divulgação das ações de prevenção e controle que tem que dar conta desse problema por conta de que o pneu se apresenta como um importante depósito produtivo de Aedes aegypti e aqui eu gostaria de encerrar a minha apresentação muito obrigado eu agradeço a vossa senhoria e então convido agora para fazer o que serão as duas últimas exposições dessa audiência em primeiro lugar o doutor Ricardo Alívio da Costa que terá 15 minutos e posteriormente o doutor Paulo Janicek excelentíssima ministra Carmenúcia digníssima relatora da DPF 101 excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski senhor procurador da república senhoras e senhores o tema o tema a que me proponho é desmistificar o que se gerou durante muitos anos sobre o mito do lixo europeu e representando a associação brasileira do segmento de reforma de pneus que foi fundada em 1985 representa todo o segmento de reforma de pneus do Brasil incluindo recapadores recauchutadores remoldadores e os fabricantes de borracha para a reforma são 1557 reformadoras e 18 fabricantes de borracha representando 40 mil empregos diretos e mais de 160 mil indiretos proporciona uma economia de 5,6 bilhões de reais por ano ao setor de transportes o setor de reformas do Brasil é o segundo maior do mundo só perdendo para os Estados Unidos talvez assim justifique os números um tanto quanto elevados na consideração do governo federal quanto ao volume de importação mas há bastante controvérsia porque foi colocado numa mesma numa mesma no mesmo ensaio numa mesma perspectiva os pneus de automóvel e os pneus de caminhão e as realidades desses setores são totalmente distintas com relação ao meio ambiente devo destacar a economia de 57 litros de petróleo por pneu reformado de caminhão e ônibus e 17 litros por pneu de automóvel em relação à produção de cada pneu novo gera uma economia de 500 milhões de litros de petróleo por ano aí no gráfico está demonstrado a comparação do pneu reformado de caminhão e o pneu reformado de automóvel em comparação ao similar novo o que quanto economiza de petróleo vou tratar agora do mito criado pelo IBAMA com relação às seguintes alegações que foram coletadas dos documentos da DPF e dos memoriais afirma o IBAMA que a comunidade europeia recicla apenas 25% dos pneus inservíveis que produzem anualmente que os resíduos de pneus não reciclados são armazenados em pilhas ou incinerados que a incineração de pneus em formas de cimento é perigosa que os países incineram resíduos de pneus porque métodos de destinação final não são capazes de lidar com os volumes resistentes que a comunidade europeia enfrenta dificuldades na implantação de um processo de gestão de resíduos de pneus e desíduos